Quer ganhar dinheiro trabalhando em casa? Agora você pode. Com o curso Fórmula Negócio Online, você vai conseguir ganhar dinheiro criando seu próprio negócio na internet, sem precisar sair de casa. Vou deixar uma aula grátis desse curso aqui no comentário fixado para vocês. Nessa aula, ele explica como você pode ganhar de 3 mil até 15 mil reais por mês. Beleza? Então agora, vamos para o vídeo. Beleza? 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 Obrigado. 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 Obrigado.